Se os pais amassem e pensassem e não brigassem na frente dos filhos E se o pai não xingasse a mãe na frente dos filhos E se a mãe não xingasse o pai na frente dos filhos E se os dois se entendessem e daram um cantinho Mas não dar escândalo pras crianças E se as crianças crescessem sabendo que pai e mãe se perdoam As coisas mudariam E se o homem soubesse que não casou com uma casca Mas casou com o conteúdo de uma mulher E se a mulher se lembrasse que casou com um homem de conteúdo e não só com a aparência Homem As coisas seriam diferentes Porque se você casar só com o corpo Quando esse corpo mudar Você não casou com a alma Acaba o casamento Agora se você casa com uma pessoa Quando ela ficar gordinha não for mais a miss Daquela que tinha 47 quilos quando casou Agora ela está com 98 Está o dobro Mas também ficou o dobro de mulher É isso E quando ele casou Era Tarzan De 68 quilos Bem distribuído e músculo em toda parte E a mulher disse Isso que está de fora é bom Mas o que tem dentro é melhor Aí casou Só que depois de muita cerveja Muita carne de pote Muita buchada Ele hoje está com 114 quilos E não baixa Aí ela disse Não faz mal Eu não casei só com o corpo dele Eu casei com a alma dele A alma está boa O suco estava ouro Aí Além do que Um olha para o outro e diz assim Você está mais gordinha Mas para mim Eu agora tenho mais mulher para abraçar A verdade É que a dona de casa sabe Se a sua tangerina Tem um gomo podre A senhora não joga tangerina fora Joga? Joga o gomo podre fora E aproveita o suco e o resto Não é? O homem também O homem já aprendeu Se tem uma laranja E tem um gomo podre Ele joga fora o gomo Mas a laranja Ela aproveita o suco Então por que vocês não aproveitam O suco que sobrou de vocês E joga só o gomo podre fora? Aproveita Porque tem muita coisa boa Numa mulher Que amadurece E no homem Mas aí o bombão vai e troca Por uma de 18 anos E joga fora Aquela que ajudou a construir um lar Ah, mas é paixão Pois é Somos chamados ao amor E não à paixão Não à paixão